E o Neymar, procedeu, fez um drible, que fascinou o Neymar, que faço! Go! Go! Hey! 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 Neymar! 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 Salve galera, como é que vocês estão, manos? Tudo bem com vocês, rapaziada? Espero que sim, hein! Como vocês contratarem aí os novos jogadores aí em destaque, jogadores de campanha, enfim, mano, são esses quatro jogadores que chegaram também no banco de dados e muitos vêm me perguntando como que faz pra ter essas cartas aí, tá? Note que não são jogadores profissionais, tá, mano? Não são jogadores profissionais, é uma campanha que a Konami e o eFootball lá está fazendo, eu realmente não sei se eles são atores, eu não sei se eles são de algum tipo de empresa, tá? Que a Konami está fazendo esse tipo de campanha. Mas note aqui, mano, a comemoração de um dos jogadores, tá? É muito legal mesmo essa comemoração, literalmente o cara vai levitando, galera, ó. Ficou bem da hora mesmo aí essa comemoração, tá? E como eu falei pra vocês aqui, eu não sei ao certo se realmente eles são algum tipo de atores lá do Japão, tá? Tá aí, ó, o Ines Apparente no eFootball 24. Também tem um jogador colaborativo com uma celebração de um gol original fazendo login, concluindo o evento, ó. Então, é alguma coisa de colaboração lá mesmo, tá? Desses jogadores aí. A Konami fez aqui vários eventos lá, jogando até futebol mesmo lá, né? No Japão, numa quadrinha lá. Enfim, mano, e esses jogadores chegaram no banco de dados e tem muitas pessoas me perguntando no Instagram, no Twitter ou até aqui nos comentários mesmo, tá? Inclusive, se puder seguir aqui, ó, o nosso Instagram, é arrobarwaygames, o TikTok também, tá? Mano, é muito simples. Pra vocês que querem, sei lá, pelo menos testar eles aí, né? Tem que criar uma conta com o login no Japão. Com o login não, com a sua região do Japão. Você pode colocar o seu idioma português, mas na próxima parte você coloca a nacionalidade como japonês. Lembrando que, dependendo da situação de alguns jogadores como foi o Zico, né? Alguns jogadores futuros, você pode estar perdendo se você manter essa conta aí pra você, tá? Então, aqui, ao concluir aí, ao você fazer, você já ganha, ó. O Moriyama. Você ganha aqui o Lili. Tá? Isso aqui é os que já vieram, né? Esses dois jogadores ali. E, se eu não estiver enganado, os demais jogadores aqui estão nos eventos, tá? Pra você estarem ganhando aqui. Então, tem dois eventos relacionados a esses jogadores aí, tá? Então, aqui você vai ganhar o uniforme, aqui no detalhe, ó. Tá? No outro aqui, desse Winner ali, você vai ganhar mais um jogador ali, ó. Um par e o Keigo, tá? Nesses outros dois eventos que está rolando só para o Japão, tá, mano? Infelizmente, não veio aqui para o nosso... Infelizmente, não é assim, galera. É uma cartinha mais pra zoeira mesmo. Enfim, não vai agregar em nada aqui pra gente, aqui, essas cartinhas aqui. Mas, se vocês tiverem curiosidade, tem até uma campanha também aqui, ó. Essa campanha é minha, hein? Raji. Essa campanha aí é minha, Raji, tá? Eu realmente não sei do que se trata, porque tá em japonês. Meu japonês está enferrujado. Mas, vamos aqui no jogador aqui, então, que vieram. Esse aqui é um orirana. Trinta e sete anos. Canhoto. Oito de nível. Deve chegar nem a sessenta, mano. Só pra vocês verem aí. Carta distinguida. Colaboração de campanha, pá. Pivô. E faz goleiro. Só pra vocês verem. Ele faz goleiro e CEA, mano. Só pra vocês verem. O homem é uma máquina, ó. Dá habilidade muito boa. E temos aqui o Lili. Trinta e nove anos. Pode ser também a galera que trabalha com o Japão. Com o... O E-Football no Japão, né, mano? Colaborador, pode ser que seja isso também. Orquestrador aí, ó. Abre. Cria o jogo aí. Então, são cartinhas aí, galera. Escaço assim. Só porque vocês estão me perguntando mesmo. Vocês estão... Vocês são curiosos, né? Essa é a verdade. Como eu falei. O legal mesmo dessas cartas são o... As comemorações, tá? Como eu já mostrei pra vocês aqui, ó. Comemoração é uma parada bem legal, ó. 14x0. E essa daí é uma das comemorações aí para esses jogadores, tá? Então, se você quiser tentar, se você quiser aí em busca, galera, fica a teu critério aí. Quem sabe você também já não comece uma conta aqui tirando um showtime aqui como eu, ó. Tirando showtime e tal. E aí dá pra você dar uma sequência com a... Mais um épico eu vou tirar, pô. Batista. Beleza? Então, mano, assim... Só porque eles me perguntaram mesmo, vou tirar aqui o som. Não é lá grandes que tinham... Ai, essas cartas e tal. O Barão tá no banco de dados. Onde tá, Barão? Como é que eu faço pra ter? Acharam que eu tava brincando. Pode falar a verdade. Acharam? Acharam que eu tava brincando. Acharam? Só o Naldinho Gaúcho. E agora eu vou tirar o... O... Fernando Torres. Vou ficar com o Fernando Torres só no ataque. Tá ótimo. Aí, ó. Só que não. Acharam que eu tava brincando. Não? Júlio César faz a defesa. Aí, ó. Se você tiver uma sorte, como eu tive aqui, de criar uma conta, já tirar o som e tirar o Júlio César faz a defesa, o lance é aquilo. A conta é a do Japão, mano. Então, você pode perder várias outras coisitas aí, mais pra frente aí, caso venha só pra América do Sul. Por outro lado, vem muitas coisas no Japão também que não vem pra cá. Então, você pode estar ganhando também. Beleza, galera? Então, é isso aí, mano. Espero que você tenha curtido aí o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal pra ajudar. Você que tava curioso de saber como ganhar essas cartas, tá aí. Então, basta colocar a região do Japão. Tamo junto e é nóis. Aquele abraço. Valeu, mano. Hoje teve vídeo falando do Bajo e também falando aqui dos Tassizion 4, hein? Palmeiras tá podendo voltar, os novos Big Times. Vou deixar fixado pra vocês assistirem lá também. Não se esqueça de seguir aqui o nosso TikTok pra ajudar a gente alcançar os 10 mil seguidores. E tamo junto e é nóis. Aquele abraço. Valeu, mano. Fui, galera. Fui, galera.